Olá, vamos dar mais início ao vídeo de hoje e trazendo aqui mais uma notícia e até foi até um comentário de um dos internautas e a partir desse comentário desse internauta eu resolvi então mais esse vídeo o que eu achei a história assim, que vai interessar somente para quem mora na Tijuca até porque o que chama a atenção é o seguinte todo mundo sabe que a autoviação Tijuca ela tem um peso muito importante na região da Tijuca e do Grajaú junto com outras empresas que operam ali na Grande Tijuca, como todo mundo conhece mas o que me chamou muita atenção é quando ele falou das linhas 229 e 226 para quem não sabe, a linha 229 faz o trajeto Castelo-Usina e a linha 226 faz o trajeto Carioca-Grajaú as duas são operadas pela mesma empresa, por causa da autoviação Tijuca e eu vou te falar uma coisa, eu conheço as duas linhas pelo histórico, são linhas assim de grande importância, até porque faz ligação do centro do Rio de Janeiro com os bairros da Tijuca e até mesmo o bairro do Grajaú 229, bairro da Tijuca até a usina 226, passando pela Tijuca, pega para suspender e depois vai para o bairro do Grajaú aí recebi uma notícia de que essas linhas simplesmente estão sem operar por 6 meses e ninguém sabe porque essas duas linhas estão sem operar, sem explicação nem nada pode ser por causa da pandemia, sim mas só que simplesmente elas estão sem operar, sem dar motivo, sem nem dar nenhuma satisfação então, o COEM ia sugestar aqui para quem está reclamando dessas faltas de linhas uma situação semelhante a linha 226 e 229 então, você morador da Tijuca, do Grajaú, que esteja com esse problema uma das alternativas que eu buscaria é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e ver o que aconteceu, porque agora todo mundo sabe que a Prefeitura do Rio está fiscalizando as linhas e se elas estão cumprindo de fato a demanda, tem que ser demanda necessária no caso aí aproveita então, fala então um dos caminhos é vocês entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos uma outra alternativa é moradores da região fazer um abaixo assinado exigir na volta das linhas e até mesmo entrar em contato com a empresa Autoviação Tijuca vocês procuram o telefone na internet e perguntam o que isso aconteceu alguém deve dar alguma explicação porque não é possível que as coisas assim ocorram some assim sem dar explicação nem nada pode ser por causa da pandemia sim, pode ser por causa da pandemia mas pode ter também outros fatores até porque nós estamos em um momento de flexibilização e com a flexibilização a gente espera o retorno das linhas que ficaram paradas e são duas linhas que têm uma importância e uma coisa que eu não consigo entender é que como é que uma mesma empresa que tem duas linhas paradas está operando em uma linha que era de uma outra empresa que sua atividade no caso a linha 607 que era da aviação Akari está sendo operada com um dos carros da Autoviação Tijuca é assim, é uma história que eu não consigo entender eu não entendi a lógica disso aí então, o que eu conselho é isso vocês têm que buscar então caminhos e alternativas para fazer pressão para que essas linhas voltem só os moradores da região é que sabem e só eles podem fazer um abaixo assinado convoque a imprensa entre em contato com a empresa com a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos porque quando eu vejo o jornal Bom Dia Rio, a RJ eles sempre falam desses problemas então é a alternativa que eu proponho para vocês buscarem essa solução isso foi uma reclamação de um internauta que passou para mim essa semana, ok? então, espero que esse problema seja resolvido faça isso com todas as linhas que vocês quiserem que volte tudo não falo da Zona Norte eu estou dando apenas um exemplo para que vocês possam fazer também nas demais linhas para que vocês possam reivindicar não basta ser nada, qualquer coisa não pode ficar de braços cruzados ok? luta pelo que é o direito de vocês, tá bom? boa sorte para vocês aguardo que vocês estão nos próximos vídeos estarei aberto para tirar todas as dúvidas até responder perguntas aqui de internautas e tirar mais dúvidas nós temos um vídeo só para tirar as dúvidas necessárias, tá ok? espero vocês então até a próxima e até a próxima